Opa e aí galera beleza cara eu vim aqui falar sobre esse aplicativo aqui como diz o nome do vídeo aí é como você ganhar aí gemas conquistar suas gemas grátis aí cara esse aplicativo aqui é da google tá o google opiniões aí ele tem uma proposta de você responder pesquisas e ganhar crédito no google e é bem simples cara é super simples você instala ele é grátis tá você tem alguma dúvida só assistir esse vídeo aqui ó tá em inglês mas dá pra você entender e é o seguinte você vai baixar ele aí ele vai fazer uma você cadastra o seu e mail e vai desfrutar dele né seguinte ele vai mandar aí umas perguntas para você responder determinados produtos tá você responde aí o mais fiel possível tá para poder ajudar independente da sua resposta o dinheiro vai cair tá bom então você seja sincero aí vai ser para ajudar as empresas e cara eu já ganhei aqui ó dois e cinquenta tá e foi no mesmo dia eu baixei no dia 21 o dia 21 a primeira pergunta nós estamos no dia 22 hoje resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês aí tá e o legal cara é isso aqui ó eu vou mostrar pra vocês pode deixar em paisagens aqui ó cara o dinheiro ele já cai direto na google play tá esse saldo aqui quando você completar o dinheiro que você quer você pode usar e direto na play você fica resgatando de outros aplicativos fazendo aquelas aquelas mirabolantes lá que você tem que fazer tá tipo comprar um grifte card com saldo lá essas paradas aí cara já vem direto para cá para google play entendeu o bom é isso cara o ruim é que você não pode usar em outro lugar né você será google play é isso aí galera eu não gosto daqueles aplicativos de estilo pirâmide tá igual a pepenana e esses tipos assim tá porque você só favorece o cara que passou o link pra você né principalmente aí os youtubers de games né que passam esses links aí eles são favorecidos com esse aplicativo você não vai estar me favorecendo em nada tá eu tô fazendo esse vídeo só para compartilhar mesmo com vocês aí cara porque eu acho assim mano aplicativo bom mesmo você tem que compartilhar e é isso aí que meu canal faz é isso aí galera espero que tenham gostado baixa o aplicativo é google opiniões esse aqui ó tá é grátis na play store você vai receber uma pergunta aí uma vez por semana mais ou menos tá pode vir mais de uma por semana mas vai depender do seu perfil e das perguntas que tiverem você pode ganhar até três reais a cada pergunta tá você vai ganhar de dois aí uns com independe mas sempre mais de um real cara negócio dos aplicativos lá que dá 10 centavos você vai lá testa um aplicativo tem que gastar sua internet para te dar 10 centavos entendeu para quem tem planos de dados aí né tipo da team se não sei que é 10 mega só sabe que não é possível né cara se ficar testando aplicativo para ganhar dinheiro então esse aqui é só pergunta só tá não vai gastar muito aí do seu plano de dados ele te manda uma notificação toda vez que chega uma pergunta nova você não precisa ficar abrindo ele toda hora tá é isso aí galera espero que tenham gostado fiquem na paz aí deixa o like caso vocês tenham gostado aí vai ajudar muito me ajudar muito aí galera compartilha esse vídeo aí com quem você tem aquele colega lá que precisa de uma graninha aí na google play compartilha aí com ele também ou ela né e é isso aí espero que vocês ganham muito dinheiro tá que vocês respondem muitas perguntas compre os aplicativos que vocês querem compre as gemas que vocês querem e é isso aí até a próxima galera fiquem na paz de deus